E aí molecada, uma voltinha no shopping aí, vamos zoar na bagaça, minha velhinha é em São Paulo, vamos rodar Muito louco, muito louco aqui, velho, ó a árvore de Natal Papai Noel, já foi simbora Toque, interaja com a árvore de Natal Paga pra entrar? Por onde que entra? Pro outro lado Vamos ver a árvore de Natal por dentro Fila do labirinto ou das espelhas? Ui, ui, ui Ah, foi a fila, eu vi, hein Labirinto ou das espelhas? Ui, ui, ui Tá baixinho As novinha no espelho Ó, tá vendo? Tô vendo 1060 Vai que louco, vai, tu vai ser um anão, velho Ó, um olhãozinho Agora vocês são gigantes Olha o tamanho das pernas gigantes Perna longa Cuidado com os degraus Jesus, o que é isso? Uau Isso aqui não pode, velho, ó Menina que sai não pode Isso aí Muito louco Cada coisa que a gente encontra Olha o louco as coisas aqui, velho O povo gosta de ficar nas escadas tirando foto Um beijinho na boca Um beijinho na boca Um beijinho na boca Tio Lima é zoeiro pra caralho Pena que eu não vim com a minha camiseta Você já está zoando mais Vou colocar uma adesivinha na Ast Mas na hora que eu baixar a Ast Vai estragar É loja em cima de loja Segura Vamos subir mais um andar Eu sou gringo Gringo de Curitiba Sim? Eu conversei com segurança lá no térreo Ele falou que podia É uma câmera voltada pra mim Não, tudo bem Tanto o senhor quanto o piso São dois lados Um lado é desativado Um lado é desativado? Sim, senhor Um lado eu deixo desativado Certo, aí o senhor está rodando Rodando com a minha frente Mas querendo ou não Está filmando o shopping Atrás do senhor Eu lá embaixo No térreo Não tem mapa, filho Lá embaixo do térreo eu falei pro segurança Perguntei Estou com uma câmera que filma só o meu lado E não posso filmar Estou filmando a minha frente Pra não ter dor de cabeça Perguntei isso antes de começar Isso eu questionei Isso pro segurança Eu estou me filmando Porém atrás As lojas passam Aí eu não sei Se a gente está me orientando agora Eu posso parar de gravar agora Porém Eu não vou excluir o vídeo Porque eu fui orientado Ele falou Pode filmar Então ele só não pode filmar parado as lojas Mas querendo ou não Deixa o seu aviso Querendo ou não Se o seu aviso Está filmando O demais Focalizando Isso o senhor Não focaliza Ele pega só Sim Mas querendo ou não Se o seu aviso Está filmando Que é o seu aviso O seu aviso Ele querendo ou não O local É um local público Vamos falar que é um local público Exato Então Quando ele me falou Pode filmar Porém Só não para os senhores Então atrás Se pegar só aqui o senhor Tudo bem Mas querendo ou não Ela pega amplo Ela está procurada Para ficar só a frente Eu tenho como configurar isso Então eu suspendo a gravação E vou subir na mão Tranquilo? Tá bom?